Galera, olha só que oportunidade boa pra você que tá querendo comprar um teclado gamer Cara, esse modelo da Red Dragon é muito legal porque a gente tá falando do Kumara Pro Esse teclado aqui, gente, da Red Dragon, você tem RGB nele E ele é um teclado voltado pro público gamer Onde ele não tem as partes numéricas aqui, o teclado numérico, né? Então, ele é um teclado de tamanho menor Pra ocupar menos espaço na sua mesa e te dar liberdade de você poder jogar Ali com o mouse Então, isso é muito bacana Porque ele consegue trazer esse diferencial pra galera aí Você que quer jogar, quer ter um bom desempenho Obviamente, pessoal, o teclado gamer Cara, funciona super bem pra quem quer trabalhar, entendeu? Quem quer trabalhar, cara, tranquilo você usar um teclado gamer Pra poder tá trabalhando no dia a dia, pra poder tá jogando Mas uma das coisas interessantes aqui desse modelo de teclado gamer É que você tem um controle do RGB nele Ele é do tipo teclado, do tipo magnético Ele tem um conector de USB 2.0 O link dele tá aí na descrição, tá bom? Acesso pra poder conferir, o custo-benefício dele é excelente A medida dele é de 4.5 centímetros de altura Por 38.5 de largura E 12.5 de profundidade É um teclado bem bonito Ele tem esse visual preto com RGB Tá? Pra vocês poderem pegar E quando a gente fala sobre custo-benefício, galera É um modelo bem legal Pra vocês terem uma noção, ó Aproveite os seus jogos em outro nível com o Red Dragon Uma conhecida marca especializada em fornecer a maior experiência de jogo Para o público gamer há mais de 20 anos Eu estive lá na BGS, galera Na Brasil Game Show Pra você que não sabe A Brasil Game Show é um dos maiores eventos gamers da América Latina, né? E eu estive no stand da Red Dragon lá Os caras estavam com uma... Cara, muito produto legal E esse teclado tava em exposição lá Ele vende demais, né? É um teclado que tem uma procura muito grande A galera realmente gosta do Kumara Pro Por conta da qualidade e da relação de custo-benefício Então, isso é um fator legal, né? Então aí, ó Seu teclado são adaptados a todos os tipos de jogadores E isso torna um verdadeiro reflexo da alta gamer E da qualidade que a empresa oferece Distinção a toda cor Sua retroiluminação lhe dá um toque diferente ao seu dispositivo E destaca a sua composição quando é usado em espaços mal iluminados Então, o próprio teclado já tem a iluminação dele Mesmo que você queira usar à noite, coisa do tipo Cara, você vai conseguir super bem, tá? Zero problema em relação a isso Você usar aí o teclado magnético da Red Dragon Kumara Pro Mesmo que à noite aí Você vai ter um teclado que vai ser super, super legal Pra você tá trabalhando, pra você tá usando, tá? É uma dica muito boa Pra quem tá querendo pegar um teclado gamer Eu super recomendo, galera É um baita de um teclado Se você já tem esse modelo de teclado Deixa aí nos comentários aqui do canal Volta aqui, deixa a sua opinião sobre ele O que você acha sobre o barulho do Switch O barulho das teclas ali Coloca tudo aí nos comentários É muito legal ver a participação de vocês aqui no canal Tá? Vai deixando aquele like Vem se inscrevendo Vem ativando o sininho O link tá aí na descrição Só acessar pra poder conferir E aí Vem se inscrevendo Vem se inscrevendo